Quer fazer a diferença na hora de declarar o imposto de renda? Ajude a contribuir para o futuro da Orquestra Criança Cidadã por meio da Lei Rouanet. O processo é bem simples. Você ou sua empresa com regime de tributação sobre lucro real pode doar até o limite indicado na próxima declaração. Sua ajuda faz total diferença. Orquestra Criança Cidadã, construindo sonhos, transformando vidas. A Criança Criança Cidadã.